Oi seus lindos, o primeiro cabelo é esse cabelo que se chama Brown Curly Hair, ele é um cabelo castanho bem bonito Esse cabelo foi postado no Twitter da Dion, ela postou este post aqui Ela colocou que como chegou o mês de outubro, ela estaria querendo liberar dois cabelos limited, sim pessoal, esse mês E ela já criou a primeira meta e já mostrou o primeiro cabelo que ela estaria lançando esse mês, que é esse cabelo castanho E ela estaria lançando ele assim que batessem a meta de 6 mil seguidores, tá pessoal? E ela bateu em menos de duas horas, esse post foi colocado há duas horas atrás e já bateu E é exatamente 5 minutos desde o horário que eu estou gravando, ela já colocou um novo post Ela colocou que, agradecendo a todo mundo que se inscreveu aqui, né? E ela disse que estaria indo dormir, porque deve ser super tarde onde ela mora, acho que ela é da Espanha na verdade E que esse cabelo estaria saindo no dia 3 de outubro, ou seja, no dia que eu estou gravando, vai estar saindo amanhã Às 6pm BST, convertendo para o horário do Brasil aqui, seria às 2 da tarde no horário de Brasília, tá? Eu não vi muita informação sobre o cabelo ou o que ela vai estar fazendo Mas provavelmente ela vai estar explicando mais tarde aqui pra gente, tá? O que a gente sabe é que esse cabelo tem 1.500 cópias, tá? Não tem muitas cópias, tem até que um número considerado legal aí E que vai estar saindo amanhã às 2 horas da tarde do horário de Brasília, ok, pessoal? E esse é o cabelo, olha que cabelo lindo, eu fiquei apaixonada E esse é um cabelo que eu vou com certeza estar tentando pegar, pessoal O próximo cabelo é o Cutie Cotton Candy, pessoal Esse cabelo, ele vai estar saindo no dia 7 de outubro, ok? Ele vai estar saindo às 4pm GMT, que convertendo aqui pro nosso horário seria a 1 hora da tarde No dia 7 de outubro Esse cabelo, pessoal, vai estar sendo lançado dentro de um jogo Bem o estilo do cabelo que eu mostrei no último vídeo Esse daqui é o mapa, se chama Halloween Match Avatar Outfit Eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado pra ficar mais fácil de vocês acharem E pra estar conseguindo ganhar esse cabelo, você precisa ficar ao total de 10 minutos dentro do mapa Então vai dar uma hora da tarde, no dia 7 de outubro você entra no mapa e fica 10 minutos, pessoal Que aí você tem chance de estar ganhando esse cabelo aqui O cabelo é super lindo, gente, olha que cabelo mais lindo Ele é um cabelo rosinha e tem as pontinhas azuis, bem parecido com o último Inclusive é o mesmo criador desse cabelo, tá, pessoal? E por fim a gente tem esse cabelo branco que se chama Curly Space Buns White Ele é um cabelo como se fosse ali de trancinhas atrás, bem bonitinho Ele foi lançado aí no catálogo, mas ele tá indisponível A gente não tem muita informação sobre ele ainda A gente não sabe se ele vai sair em algum jogo ou algo do tipo Mas se ele já tá aqui no catálogo, tem chances dele ser sim um cabelo limited grátis Assim que o criador estiver falando mais alguma coisa aqui Eu trago pra vocês num vídeo, tá bom, pessoal? Então recapitulando pra vocês entenderem certinho O primeiro cabelo, que é esse cabelo castanho Ele vai estar saindo amanhã no dia 3, às 2 horas da tarde, tá, pessoal? Só que a gente não sabe se ele vai estar saindo no mapa ou não O próximo cabelo vai sair no dia 7, tá, a 1 hora da tarde Onde você vai ter que entrar nesse mapa e ficar durante 10 minutos E o último cabelo que eu vou mostrar pra vocês A gente não tem nenhuma informação sobre ele Ele só foi disponível no catálogo e tá lá como oficeio, ok, pessoal? Lembrando que eu coloco... Vou tentar colocar lá no grupo no Discord A galera lá fala bastante dos cabelos de limited Então eu aconselho vocês irem lá seguir Lembrando que o grupo não é focado nisso Mas quem quiser tá entrando aí nos amigos da Milka Você pode, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo Coloca aí a palavra coração Que eu vou tá dando um coraçãozinho Pra todo mundo que comentar a palavra coração Quero ver quem é o lindo, uma linda Chegou até o final do vídeo Já deixa o seu like e se inscreva no canal Estamos muito próximos dos 100 mil inscritos E quando a gente bater essa beta Eu vou tá postando uma linda roxinha E comente a hashtag Minota Se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau!